Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer chus caseiro. Para aprender, só continuar assistindo esse vídeo. Lembrando que as quantidades dos ingredientes estão aqui na descrição desse vídeo. Para a massa, eu vou colocar em uma panelinha 3 xícaras de água com 3 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina e uma pitadinha de sal. Vou levar ao fogo até levantar fervura. Assim que isso acontecer, vou adicionar 3 xícaras de farinha de trigo peneirada e vou mexer com o fogo ainda ligado, até formar uma bola e soltar no fundo da panela. Aí, vou apagar o fogo e vou adicionar um ovo batido na massa e mexer até homogenizar. Agora, eu vou despejar a massa em uma bancada e sovar até ficar lisinha. Em seguida, vou modelar os meus churros em uma dessas maquininhas manuais de fazer churros. Vocês podem fazer do tamanho que vocês desejarem. A minha massa me rendeu 25 churros com aproximadamente 6 cm cada. O churros vai ficar com os dois lados abertos. Não esqueçam de fechar um dos lados com a pontinha dos dedos. Agora, eu vou levar para fritar em óleo quente até que eles fiquem douradinhos. Depois que escorrer o excesso de óleo, passe todos eles pelo açúcar com a canela. Para rechear, eu coloquei o meu doce de leite em um saquinho de confeitar com um bico de pitanga. Aí agora, é só rechear todos os seus churros e se deliciar à vontade com essas maravilhas. Espero que vocês façam aí na casa de vocês e me contem como ficou aqui nos comentários. Se você gostou, deixe seu like aqui pra mim, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receitinha que eu postar aqui no canal. Beijos e até a próxima! Tchau!